Vamos lá então rapaziada, pra mais um vídeo aqui no canal e cara, neste vídeo aqui eu quero tá testando uma coisa que tá bem em alta aí, vocês já devem ter ouvido falar sobre esse lance de andar de lado no Fortnite, cara, esse lance aí de ter movimentação de controle mesmo no teclado e mouse. Nesse momento aqui eu tô com essa opção desativada aqui, pra fazer isso você precisa de alguns softwares externos e tal. A Epic já falou que isso não vai dar ban, pelo menos no momento, então meio que tá liberado pra usar, mas se você não quer correr nenhum risco, não vá atrás disso, sei lá, só assista aqui e vê o que você acha. Mas mesmo assim, se você tiver interessado, eu não vou ensinar como faz nesse vídeo, se você quiser saber como faz, vou deixar o vídeo do Mariu aqui na descrição, meu parceiro Mariu, que fez um vídeo muito bom explicadinho sobre como colocar essa opção de andar de lado no Fortnite. Mas vamos lá, agora aqui eu tô com essa opção desativada e eu vou fazer algumas construções aqui, eu quero que vocês percebam a diferença. Primeiramente, eu vou começar com um básico aqui, que é colocar uma parede lateral aqui. Olha aqui, pra botar essa parede aqui do lado, eu preciso mexer o meu personagem aqui pro lado, ó. Se eu continuar só andando reto e colocando parede, o meu personagem meio que vai sair dessa linha que eu tô tentando seguir, sacou? Olha como ele tá indo na diagonal. Já no console é diferente, rapaziada. No console você consegue manter o seu personagem andando pra frente, enquanto constrói ali do lado. Você não precisa ficar ajustando o seu personagem toda hora. E é basicamente isso que essa opção de andar de lado te dá. Ela vai deixar com que você ande pra frente e consiga mexer a câmera livremente, cara. Obviamente tem um limitezinho ali, mas já é bem melhor do que igual no PC, onde a gente tem esse lance de aonde você tá com o mouse e o seu personagem segue, sacou? Ó, uma outra coisa clara aqui que dá pra perceber, rapaziada, é essa rotação aqui. Olha que na hora de fazer essa rotação, eu tenho que botar meu personagem aqui pro lado esquerdo, ó, pra conseguir construir aqui. Então, o meu personagem, ele vira praticamente aqui todo pro lado pra eu conseguir colocar essas construções. Agora então, eu vou ativar aqui o programinha pra fazer com que eu possa andar de lado e vocês vão ver a diferença, velho. Pronto, já tá ativo aqui já e olha, rapaziada, eu já consigo olhar pra alguns lados e o meu personagem não segue essa direção totalmente, olha. Diferente do jeito padrão, onde eu estaria olhando pra lá e o meu personagem estaria indo pra aquela direção lá. Então, vamos lá, vamos tentar fazer aquela build lateral aqui, como eu falei. Olha como o meu personagem já tá seguindo em linha reta e eu consigo pôr as builds aqui de forma tranquila, olha. O meu personagem meio que não vai mudando de plano, cara, ele não vai indo pra lá igual tava antes, né? Mesma coisa pra essa rotação aqui que eu acabei de mostrar pra vocês, olha. Meu personagem continua seguindo em linha reta, eu não preciso virar aqui pra conseguir colocar a build, sacou? Eu acho que deu pra vocês entenderem aí o que eu tô tentando dizer, né, rapaziada? Então, cara, basicamente esse vídeo aqui vai ser uma gameplayzinha testando essa função aqui pra ver se vale a pena usar ou não. Eu senti que pra fazer alguns retakes é um pouco diferente, então eu vou ter que me acostumar. Porque o personagem tá com uma movimentação diferente, cara, ele tá com a movimentação totalmente diferenciada. Então, pra fazer algumas coisas que eu fazia de um jeito, eu acho que eu vou ter que me acostumar pra fazer de outro. Bora lá, rapaziada, vamos ver se vai compensar ou não usar esse método aí de andar de lado. Vamos ver se vale a pena ou não. Vamos jogar uma partidinha aqui, let's go, vamos lá, testada. Você tá afim de uma vantagem competitiva? A Stealth Controles tem o melhor custo-benefício em controles personalizados de Playstation 4 e Xbox. Utilize o código de cupom OPEDRO e ganhe um descontão na hora de realizar a sua compra. Link aqui na descrição. O carinha vindo aqui já. Você não pegou nenhum tiro, eu não sei. Ok, matamos o primeiro, ainda não deu pra testar, né? Esse novo modo aí de andar de lado. Vamos ver se vale a pena, cara. No final das contas, eu quero ver se eu senti alguma diferença aqui. No final da partida, eu vou contar pra vocês se eu vi que tem alguma diferença ou se é coisa da cabeça, né, cara? Mas sei lá, mano, se todo pro player tá usando, bem difícil tá usando, se eu não me engano, o Blackouts usa também, é porque vale a pena, cara. O Blackouts chegou até mesmo a comprar um teclado que fazia essa função de poder andar de lado assim, sem usar nenhum software, né? Mas como a Epic Games liberou agora, ele voltou a usar o teclado antigo dele com esse softwarezinho que faz as teclas meio que se remapearem, né, cara? Tipo assim, é só um remap de teclas, sabe? Não é nada que possa te dar ban, nada que vai te dar uma vantagem. Ele só tá fazendo um remap de teclas, que tem um cara aqui dentro, ok? Só tá fazendo um remap de teclas, então não é nenhum software externo assim que vai te dar uma vantagem, um embot, alguma coisa assim. Por isso eu acho que a Epic Games liberou, cara. Porque esse lance de remap de teclas, rapaziada, ele é necessário no Fortnite? Meu Deus. Ele é necessário no Fortnite porque tem algumas pessoas que tem algumas limitações físicas, então elas precisam remapear as teclas de acordo com o que elas consigam jogar, né? Então isso aqui é mais um método de inclusão, né? Pra que todo mundo possa jogar o Fortnite, cara. Talvez uma pessoa que não consiga usar todos os dedos da mão esquerda pra jogar, alguma coisa assim, ela acaba remapeando as teclas pra ficar um pouco mais fácil pra ela. Então por isso que a Epic Games não... Não bloqueia, né, esse lance de remap. Ok, conseguimos matar mais um aqui. Eu acho que eu só vou ver a diferença mesmo quando for uma build fight, cara. Por enquanto não tá rolando nada demais aqui, sabe? Mano, passou vários dias de temporada e eu ainda não aprendi a usar essa 12 aqui direito, cara. Eu só tento matar o inimigo da melhor forma possível, mas até hoje eu não aprendi a usar ela de uma forma boa, cara. E tipo assim, guys, a gameplay em si eu tô sentindo que tá diferente, cara. Tipo, a movimentação do meu personagem, ela tá diferente. Eu tô sentindo isso. Não de forma apelona, muito boa assim, mas tá diferente, cara. É, esse carinha ficou vacilando, né, editando nada a ver aqui as builds. Não tinha mais mats, sorte que esse cara bobeou. Vacilou um pouquinho e a gente conseguiu matar ele, cara. Tipo assim, rapaziada, eu acho que esse andar de lado aqui vai fazer diferença mesmo pra aquele cara que joga uma screen, joga uma arena mais tryhard, que precisa dessas pequenas funções, como você não precisar se mover muito, né, pra colocar as builds laterais aqui, não precisar ficar movendo a tela. Pra fazer algumas rotações, eu percebi que é um pouco mais fácil. Então eu acho que é pra esse cara que vai ajudar muito, sabe? Agora pra gente aqui, que só faz 90 graus, que só sobe, desce, tá ligado? Não faz tanta diferença. Mas obviamente, como eu falei, eu tenho que ver aqui na prática, né, eu tenho que testar mesmo pra gente saber, velho. Até o final da partida eu vou contar pra vocês se eu vou continuar usando ou não, se eu vou voltar pro modo normal lá. Que eu confesso pra vocês que inicialmente é um pouco confuso, cara. Você se buga um pouquinho pra começar a entender isso aqui, velho. Tentinha já pra começar. O cara tá com armas bem melhores que a minha, possivelmente tá full shield também. E eu não tenho tanto match, cara. Vou jogar um pouco mais inteligente aqui. Ok. Joguei um pouco mais calmo e consegui levar esse inimigo, velho. Ainda bem. Beleza. Se eu morro assim, eu ia ficar muito sério, rapaziada. Eu ia ficar muito triste, velho. Cara, é diferente, velho. Tô percebendo uma diferença bizarra aqui. Mano, dá pra perceber uma diferença na movimentação, cara. Isso que é confuso, mano. Eu senti bastante isso lá no Criativo, na hora de fazer alguns retakes. Eu tentava ir pro lado e o personagem não ia na mesma velocidade de antes, sabe? Porque agora ele já não acompanha mais tanto o mouse como antes, cara. Ele vai meio que reto, assim, né? Então eu senti essa leve diferença lá no Criativo e eu acabei de sentir aqui nesse PVP. Porque, tipo, às vezes eu fui tentar editar o Double Cone ali, o Double Cone não, o Double Build assim. E simplesmente eu fui meio que pro lado demais e eu acabei me perdendo na Edit porque eu tô acostumado de outra forma. Não tô dizendo que é ruim, que é prejudicial. É que eu tô acostumado do outro jeito. Então realmente tem uma diferença, sabe? E possivelmente esse jeito aqui é um jeito vantajoso. Por isso que tá todo mundo usando, cara. Quero só ver se a Epic Games vai manter isso, rapaziada. Porque, tipo assim, como é uma coisa meio restrita, assim, nem todo mundo vai saber usar, nem todo mundo vai buscar ir atrás disso. Até porque tem que baixar alguns programas e tudo mais. Vai ficar aquele lance, tipo a resolução esticada, sabe? De uns anos atrás. Que algumas pessoas usavam, outras pessoas não. E a Epic Games achou logo melhor remover de uma vez, cara. Porque dava vantagem pra um grupo seleto de pessoas. Então não sei o que eles vão fazer com isso aqui. Se eles vão manter dessa forma. Ou talvez botar pra todo mundo como uma opção dentro do jogo. Ok, bobão. Você tá muito arrogante, você não acha? Você veio assim pra cima de mim, todo arrogante, todo ignorante? Tomou uma na boca! Quem sabe futuramente eles não coloquem isso como uma opção dentro do game. Você poder andar da forma natural ou dessa forma aqui se você preferir, mano. Seria bem legal, na verdade. Bem. Bem, dessa forma mesmo. Todo apressadinho. Todo apressadinho, tadinho. Tomou logo uma na cara. Novamente a gente tá sem chudão, cara. Olha isso. A movimentação é diferente. Vocês devem estar percebendo ao assistir aí também. Olha quando eu dou um 360 como o personagem se move diferente, velho. Vocês devem estar percebendo assistindo aí também que o meu personagem se move de forma diferente. Então, tipo, pra fazer algumas rotações, tipo isso aqui, ó. É maravilhoso, velho. Isso aqui seria perfeito. Eu acho que eu vou, tipo, saber se eu vou jogar com isso aqui mesmo ou não quando eu for jogar uma partida arena de fato ali, tryhard, que tiver bastante gente no endgame. Aí eu vou saber se vai valer a pena pra mim ou não usar isso aqui, cara. Mas eu acho que sim, mano. Eu acho que inicialmente eu vou usar sim. Vou fazer um teste de uma semaninha jogando ali pra ver como eu me saio, cara. Beleza. Consegui matar mais um e ele tinha chudão pra nós. E espaço dourado. Eu podia ter tomado uns 200, mas deu bom no final das contas. Mano, é um pouco diferente sim, cara. Eu tô sentindo que eu tô um pouco travado e não é porque eu tô sem jogar alguma coisa assim. Porque eu realmente dei uma aquecida antes disso aqui. Então, tipo, eu realmente tô sentindo que é diferente a movimentação. Novamente repetindo, não é porque é ruim. É porque eu não tô acostumado, tá ligado? Por ser diferente eu não tô acostumado, velho. Beleza, mais uma killzinha. O cara também não tinha gordo, velho. Tá todo mundo sem chudão nessa partida, cara. 1v1. Ok. Onde tá o cara, velho? Acredito que ele seja lá em cima naquelas builds bizarras lá. Nossa, na hora que eu vi o cara, tio. Na hora que eu vi, ele me tacou isso, velho. Nossa, e se a bombinha tivesse explodido em mim, eu teria morrido, velho. Sorte que eu vi ele um pouquinho antes, senão eu teria dado ruim. Didi, guys. Mano, não vou falar pra vocês que isso aqui dá uma vantagem bizarra, não. Tipo assim, eu não senti inicialmente uma vantagem, não, cara. Muito pelo contrário. Tipo, esse retake aqui que eu acabei de fazer, de pular pro lado, eu senti que fica um pouco mais difícil dessa forma. Mas, pra algumas pequenas jogadas, isso aqui dá sim uma vantagem muito grande, porque você não precisa ficar meio que pulando. A gente usa alguns jeitinhos do PC, né? Tipo, ah, você quer botar uma build atrás e não perder velocidade? Você dá um pulinho, olha pra trás e coloca a build. Dessa forma aqui não, é só você olhar pra trás, que o personagem vai continuar andando reto. Então dá essas pequenas vantagens sim. Pra você jogar ali casualmente, se você é um cara que joga casualmente, ou joga só uma areninha mesmo, não se sinta pressionado aí atrás disso, que vai mudar sua vida. Não, cara. Pelo que eu percebi aqui, a movimentação fica um pouco diferente sim, você sente essa diferença, mas não é aquilo que tu vai colocar e vai virar um pro-player do dia pra noite, tá ligado? É só uma opção que vai te dar uma vantagem em algumas jogadinhas ali, principalmente pra screens de games ali pesados, onde você tem que continuar a linha reta ali, não precisa ficar pulando muito, onde você não tem essa oportunidade de perder muito tempo, você consegue só colocar algumas builds dos lados, sem se embolar muito, até porque o seu personagem continua andando em linha reta, você só olhando pro lado. Isso eu achei muito legal. Vou testar aqui durante uma semaninha, mais ou menos assim, eu vou dar meu veredito pra vocês, se vale a pena ou não usar, se realmente me trouxe alguma vantagem. Semana que vem eu devo trazer um vídeo, meio que uma semana depois de usar aqui esse modo. E vamos ver, cara, se eu melhorei mesmo, se eu senti alguma diferença, mas no bruto do jogo mesmo, nada demais. Na construção e tal, assim, nada demais. Continuei fazendo o mesmo aqui, e essa aqui foi minha primeira partidinha, e a gente conseguiu fazer as coisas mais ou menos da mesma forma. E, cara, é basicamente isso. Não é uma opção que vai te dar uma vantagem absurda, mas dá sim umas pequenas vantagens. Se você gostou desse vídeo, deixa um likezão pra fortalecer. Se inscreva no canal pra acompanhar mais vídeos como este. Link aonde eu aprendi a fazer isso aqui vai estar aqui na Desk. Faça por sua conta em risco. A Epic não proibiu, mas também, sei lá, se você é meio paranoico de perder a conta, não vá atrás disso, tá ligado? E, mano, é basicamente isso, velho. Não tem mais muito o que falar aqui. Agradeço a todo mundo que assistiu. Se você é novo aqui no canal, deixa um likezão pra fortalecer e me apoia na loja do Fortnite. O meu code é o Pedro. Tudo juntinho, assim como o meu nome do canal. Falei demais aqui, então não tem mais muito o que falar. Agradeço a todo mundo que assistiu. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!